Oi família! Alguém sabe o que é isso aí que eu acabei de filmar? Se souber, deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto aqui, mais uma vez, pra gravar aquele videozão bacana, prazer. Pra quem não me conhece, eu sou Jorge Vlogs, beleza? É... sou o dono desse canal, que sem vocês isso não funciona, né? E é o seguinte, eu tô aqui hoje gravando esse video aqui no meio do mato, que nem vocês podem ver. Tô no meio do mato aqui, tem um jeguinho ali assim, tem um jeguinho. Tô aqui no meio do mato, pra gravar esse video aqui pra vocês. Deixei a família lá em casa, uns 3km de distância daqui pra lá, né? E eles tão lá, todo mundo bem, um calor dos infernos, o calor aqui tá muito grande. Mano, aqui tá tão quente, tão quente que eu passei pelo pé de coco ali, bem ali, coco da praia, tá ligado? Passei pelo pé de coco ali, parei, né? Parei ali pra me ouvir, que eu ouvi um negocinho ali no pé de coco, no coco, né? E eu tô lá, escutando, quando eu penso que não, a água do coco fervendo, velho. De tão quente que tá aqui, 60 graus de calor. E aí na sua cidade, quanto que tá? Mano, tirando aí a descontração, né? Um pouquinho aqui pra gente descontrair a mente. Muito obrigado a vocês aí, que estão se inscrevendo no nosso canal, beleza? Já somos 500 inscritos, vamos bater a meta aí de mil, beleza? Compartilha aí pra geral, não se esqueça de compartilhar e deixar o seu joinha, beleza? Beleza? Assim, eu não tô postando vídeo frequentemente, tem uns dois meses que eu não tô postando vídeo, né? Porque eu tô numa fazenda aqui, e aqui o acesso à internet não é tão bom, né? A gente pra ir pra internet, a gente tem que... Oh, quase pedi numa cobra aqui, velho. A gente tem que sair, né? Tá aqui, pra ir pra outro interiorzinho que tem internet. Aí, fica deixando a fazenda sozinha. Aí, não tem como eu tá postando vídeo que nem eu postava antigamente, né? Que eu postava toda semana. Mas eu vou manter meu compromisso aí com vocês. Com você que tá assistindo aí. De tá postando vídeo aí, nem que seja uma vez por mês, beleza? Pra não perder o hábito. Não perder o hábito de tá postando vídeo aí pra você. Que está me assistindo, que está gostando aí. Do meu conteúdo, beleza? É só pra descontrair mesmo. É, pra nós interagir um pouquinho aí. Qualquer dia desse, eu vou ver se eu faço uma live aí, beleza? E perguntas e respostas aí. É, pra nós bater aquele velho papuzão. Ó, aqui pra quem não conhece. Esse aqui chama manga rosa. Pra mim, uma das melhores mangas aqui da região. Que eu gosto. Tem muitas mangas de fiapo também. Tem manga de mesa aqui, ó. Esse aqui é um pé de manga de mesa. Agora eu não sei porque que chama manga de mesa, né? Só que a bicha é grandona, amigo. Mangazona mesmo. Da hora, grandona. Aqui é manga rosa. Que quando ela amadurece, ela fica rosa, né? Por isso que o nome dela é manga rosa. E é isso aí. Bom, família. Foi só isso aí mesmo. É, só vim aqui pra dedo mata aqui mesmo. Só pra gravar o vídeo aí. Agradecendo aí a todos que estão se inscrevendo, né? Mais uma vez. Muito obrigado aí. Vamos pra frente. Tamo junto. E olha o calor. Toma muito banho. Se hidrata. Beba muita água, beleza? Tamo junto. E é nóis.